E eu em todo o tempo Mesmo em tudo que faz é mais que perfeito Quando faz promessa eu posso confiar Pra que temer, meu Deus, aumente Muito menos se arrepende O impossível diante Dele se desfaz Imutável é passe o tempo que passar Eternidade diante Dele não é nada Suas palavras não irão passar O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em ti mais uma vez Sua verdade absoluta Ele não muda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em ti mais uma vez Sua verdade absoluta Ele não muda Ele não muda Eu sou Deus e não mudo Aleluia! Pra que temer, meu Deus, aumente Muito menos se arrepende O impossível diante Dele se desfaz Ele não muda 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 Ele não muda, Ele não muda O Deus de Malaquias 6 e 6 Vai fazer em ti mais uma vez Sua verdade a vista luta Ele não muda, Ele não muda Ele não muda porque Ele não tem sombra de variação Vai fazer em ti mais uma vez Sua verdade a vista luta Ele não muda, Ele não muda O Deus de Malaquias 6 e 6 Vai fazer em ti mais uma vez Sua verdade a vista luta Ele não muda Ele não muda porque Ele não pode voltar atrás com a Sua palavra Ele é fiel, passará os céus e derram Mas as Suas palavras não voltaram Porque Ele não tem sombra de variação Ele é fiel em todo o tempo Hoje e serei eternamente Amém, Deus não volta atrás Aleluia Me manda a tua mão pra declamar Não muda Nem volta atrás Cumpre tudo o que promete Pois é o único capaz Não muda Nem volta atrás Cumpre tudo o que promete Pois é o único capaz Pois é o único capaz Não muda Não muda Não muda Não muda Cumpre tudo o que promete Pois é o único capaz Não muda Não muda Não muda Não muda Cumpre tudo o que promete Pois é o único que vai Ele não muda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em si mais uma vez Sua verdade absurda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em si mais uma vez Sua verdade absurda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em si mais uma vez Sua verdade absurda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 e 6 Vai fazer em si mais uma vez Sua verdade absurda Ele não muda Ele não muda Ele não muda Ele não muda Ele é pior Ele não muda Ele não muda Ele não muda Ele é pior para com a Sua palavra Ele não volta atrás E antes do que Ele liberou, Deus respeita Ele não muda 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 O Deus de Malaquias 3 de 6 Vai fazer em Ti mais uma vez Sua verdade absoluta Ele não muda Ele não muda O Deus de Malaquias 3 de 6 Sua verdade absoluta Ele não muda Ele não muda Para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele não muda 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 Aplaudem mais forte o nome do Senhor Glória a Deus Meu Deus Vai fazer em si mais uma vez Sua verdade absoluta Ele não muda